Papazinho, eu completei sete aninhos de idade e ainda não sei fazer nenhuma oração Por que o senhor não quer me levar na igreja pra ver o padre pronunciar o seu sermão? Ele é bonzinho, conversou muito comigo, falou que é Deus que nos dá a proteção Ele pediu pra mim ir domingo na igreja para fazer a minha primeira confissão Mas o seu pai muito carrasco e sem consciência Não tinha crença, não acreditava em Deus Ao ver seu filho querendo se confessar No mesmo instante no menino ele bateu Enquanto o padre celebrava a Santa Missa Lá na igreja ele entrou de prevenção Surrou o padre só porque ele queria Que o seu filhinho recebesse a comunhão Com seu chicote aquele homem sem piedade Deixou o padre quase sem vida no chão Voltou pra casa e encontrou o seu filhinho Muito doente sem saber qual a razão E o doutor disse pra ele muito triste Essa criança já não tem mais salvação Somente Deus pode salvar o pobrezinho Da fria morte e da cruel escuridão Ao ver seu filho que morria no seu leito As suas lágrimas caíam pelo chão Naquele instante o menino foi dizendo Quero que o padre venha me dar a benção Arrependido sem saber o que fazia Triste chorava aquele homem valentão Voltou na igreja e para o padre foi dizendo Para salvar seu filhinho do coração Ao ver o padre que entrava no seu quarto O menininho sorriu de satisfação Saiu andando na presença do seu pai Ao receber sua primeira comunhão Foi o milagre que se deu naquele instante Aquele homem se tornou um conquistão Jesus ensina nos seus santos mandamentos Que ao errado devemos dar o perdão O que até o marzinho foi demander àgnitar Aquele homem se tornou uma viagem A CIDADE NO BRASIL